A nossa equipe acompanhou a solenidade de troca de comando do Corpo de Bombeiros que aconteceu nesta manhã. Vamos ver. Nós viemos até o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá para acompanhar a solenidade de troca de comandos. Ou troca de comando. Sai o Coronel Hércules de Carvalho, ele que era o comandante do quinto grupamento, e assume o Major Sérgio Lopes. Nós conversamos com os dois oficiais e eles falaram sobre a experiência positiva de ser um bombeiro, salvar vidas, e ainda mais no comando, como no quinto grupamento. Coronel Hércules deixando o Corpo de Bombeiros, uma carreira militar realmente vitoriosa. É, conseguimos fechar, vamos fechar 35 anos em agosto do ano que vem, né? E deixamos o comando, o quinto grupamento de bombeiros, em excelentes mãos, na mão do Major, quase-tenente Cornel Lopes, né? Pessoa ímpar, de capacidade exemplar, conduta dele irretocável, né? Então tenho certeza que vai ficar em boas mãos. E a conjuntura de familiar e pessoal me fizeram tomar essa decisão. E achamos que, pelo bem da cidade, era a hora de trocar o comando para o Major Lopes. Dever cumprido. É, se tivermos algum sucesso, dedicamos a toda a equipe que trabalhou conosco, a sociedade em geral, a imprensa, a população de Maringá, né? Na administração pública, ninguém faz nada sozinho. Parabéns ao senhor e, claro, que a vida do senhor sirva de exemplo para outros bombeiros. Eu que agradeço. Na nossa vida, na verdade, é só misericórdia de Deus. Obrigado. Aí, misericórdia de Deus tudo. E quem também conta com a ajuda da população, ajuda do povo, Major Lopes, que assume agora o quinto grupamento. E o que o povo de Maringá, o povo da região, pode esperar do senhor e dessa corporação que tem salvado tantas vidas? Pois é. Como você disse, pela graça de Deus, aí também estamos assumindo o comando do grupamento. Estivemos, já comandamos unidades isoladas. Já sabemos o desafio que é, principalmente, comandar um grupamento, que é hoje o grupamento com o maior número de municípios do estado. Mas estamos aí há mais de 10 anos na unidade, trabalhamos com o setor de pessoal, no setor de planejamento, ensino e instrução. E estamos no subcomando, acompanhando e assessorando os últimos comandantes há mais de 6 anos. E aí E aí E aí